Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de Captain of Industry, que Doravante chamaremos apenas de Capitão da Indústria, para facilitar o entendimento, o jogo já está atualmente em português a maior parte, interessante. Marcelo, o que é esse jogo? É um jogo de gerenciamento, basicamente é isso, conforme a gente for jogando, vocês vão entendendo. Aqui na parte inicial a gente já tem uma boa noção de como o jogo funciona, começa ali na parte extrativista, extraindo minério, extraindo madeira, vai para a parte da indústria em si diretamente, fabricação de materiais, através de linhas de produção, aqui atrás a gente vê a parte mais da agricultura, vemos aqui também transporte, transporte de materiais, através de tubulação, de esteiras e tudo mais, e lá no fundo a gente tem uma ideia do late game do jogo, que eu não cheguei ainda e parece que não vou chegar tão cedo. O jogo parece um pouco longo mesmo, mas lá atrás a gente consegue ver a plataforma de montagem de foguete e a de lançamento. Se vocês quiserem agradecer alguém, agradeçam ao Mauro Júnior, nosso membro, por ter fornecido o jogo. Eu não compraria, eu já vinha sendo cobrado para jogar esse jogo pelo pessoal do canal, mas eu realmente não compraria. E como ele me deu o jogo, é claro que não vou fazer essa desfeita, resolvi jogar para dar uma olhada como é o jogo. É um bom jogo, e a partir de agora eu vou começar a apresentar, fazer aquela apresentação clássica de jogos novos no canal que eu sempre faço para vocês, o início, a rande inicial do jogo e aquelas mecanizinhas básicas para inicializar. Beleza? Mas é um bom jogo, é um bom jogo. Vou começar aqui um novo jogo, ele te dá algumas opções aqui de ilha inicial, de cima para baixo dá mais fácil para mais difícil. Como nós estamos aqui apresentando o jogo, nós vamos na ilha padrão aqui, novo refúgio. Ele dá algumas opções aqui de customização, na verdade, que você pode mudar ali o que vai ter na ilha de diferente, da geração do mundo ali. E aqui são os recursos que tem na ilha. O próximo é a dificuldade do jogo, que a gente vai colocar capitão, para ficar no padrão. E aqui é a semente do jogo. A semente do jogo, ela só altera, se eu não me engano, acho que só o comércio do jogo, ela altera. Que lá no jogo tem um comércio no mapa mundial, lá você consegue mexer na parte do comércio, e aí essa semente do jogo só altera essa parte só, porque a geração do mapa é sempre a ilha ali que você escolhe. Então vamos criar um novo jogo aqui, pimba. Aqui ele já cai na tela de carregamento do jogo. Aqui sempre mostra os patches, os últimos patches do jogo. O jogo está na versão 0.4.1 C. Não, C ou D? Não, E. Está na E aqui, aqui em cima. Ele mostra de baixo para cima. As últimas versões. E aqui mostra algumas dicas aí, enquanto o jogo vai carregando, né? Se a rede de logística estiver sobrecarregada, construa mais caminhões ou conecte máquinas com esteiras. Ok, somos jogados aqui no mundo de capitão da indústria. Eu tenho uma pequena dúvida, dúvida não. Uma pequena crítica para fazer a respeito do início desse jogo, do early game desse jogo. Não é que é difícil, tá? Não é que é difícil. É que só é desconexo, tá? Só é desconexo. Mas não é difícil, tá? Tipo, para quem nunca jogou um jogo de gerenciamento, para quem não tem muita noção, tá? O jogo ele te deixa meio perdido aqui no início aqui. Mas não é nada demais, tá? Não é nada demais. Mas ele realmente te deixa um pouco perdido aqui no início. Ele te dá aqui um pequeno norte, né? Ele fala para você destruir a estação de comunicação abandonada, construir um alto forno, um laboratório de pesquisa, claro, né? Para fazer as pesquisas e uma doca comercial. Vamos lá, vamos por partes. Vamos fechar aqui e pausar o jogo. Este é o mundo de capitão da indústria, né? Essa aqui é a ilha que a gente escolheu, onde está todos os nossos recursos, todas as nossas árvores aí, toda a nossa área disponível para ser construída, tá? Eu, pelo que eu entendi o pouco que eu joguei do jogo, a lore do jogo, ela é meio... Pelo que eu entendi, tá? Eu vou dar aqui minha opinião, tá? A respeito da lore do jogo, tá? Eu não li em nenhum lugar isso. Mas pelo que eu entendi, a gente roubou esse navio, tá? Porque ninguém tem um navio. Ninguém tem um navio cargueiro, tá? O cara... A gente roubou esse navio junto com mais 90 pessoas ali, com uma certa quantidade de material e a gente tomou conta dessa ilha aqui, tá? Essa ilha aqui, a gente falou assim, ó, a partir de agora, essa ilha é nossa, tá? E daí pra frente a gente tem que lidar com isso, tá? E aí depois a gente começa a fazer comércio com outras ilhas e tal. Mas não faz muito sentido você ser um capitão de um navio, que ao mesmo tempo é o governante de uma ilha e tal, né? Suspeição de descrença, né? Mas pelo que eu entendi, somos refugiados, tá? Somos refugiados, inclusive o jogo tem refugiados mesmo, tá? As pessoas chegam na ilha refugiadas, tá? Mas mais pra frente vocês vão entender isso melhor. Vamos lá, uma breve apresentação da HUD do jogo. Aqui nós temos um menu inicial aqui que mostra a quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas que nós podemos ter abrigadas no momento, né? Que são esses containers aqui, ó, né? Cada um desses containers aqui cabe 70 de população. Atualmente nós temos 90, então esqueci que ainda tem espaço aí pra entrar mais gente, né? Aqui a quantidade de comida disponível. Aqui a quantidade de trabalhadores disponíveis, tá? Muito importante isso aqui pra você ter novas fábricas, novo maquinário, né? Precisa de gente pra operar isso tudo, né? Aqui é Unity, que é a moeda do jogo, né? Provavelmente, acho que essa era a ideia, né? É a moeda do jogo, é a moeda corrente do jogo, né? Você consegue ela através de melhoramentos para os cidadãos, né? Então quanto melhor for as condições de vida do cidadão, mais Unity vai gerar. Basicamente é isso. Aqui é a saúde geral, né? Aqui é a sua frota, né? Aqui te dá algumas informações sobre sua frota, o que eles podem carregar, que eles não podem carregar para ser despejado nos locais de despejo. Depois eu comento sobre isso. Aqui é a quantidade de veículos que nós temos disponíveis e aqui é a quantidade de veículos que nós temos para distribuição no momento, né? Aqui na análise, aqui é só mais algumas opções, não vem muito ao caso agora. Aqui é o nosso navio, que no momento está ancorado, porque o nosso... É cais? Não, é estaleiro, né? Estaleiro, porque o nosso estaleiro está danificado e através de pesquisa a gente consegue consertar ele mais pra frente, né? Clicando aqui no ancorado você abre o mapa mundial e aqui está a nossa ilha e como eu falei, aquela semente de geração ela altera esses locais aqui em volta aqui, tá? Mas depois a gente volta aqui, tá? É só para mostrar ali que tem o local. Aqui é a nossa frota total e aqui é a nossa frota disponível, tá? Então eu tenho nove veículos de 50 veículos disponíveis no momento. Isso aqui também é alterado via pesquisa, tá? Depois vai aparecer mais algumas opções aqui de energia, consumo de energia e tal, mas só libera com pesquisa, tá? Inclusive, bem lembrado, né? O jogo, você só consegue ver o que o jogo realmente tem disponível para você através das pesquisas, tá? Então aqui no início você não tem praticamente nada no jogo, tá? Então não espere começar o jogo e já sair puxando esteira e tal, não sei o que. Não, não. Não é assim. Mas já já a gente entra lá. Aqui é o clima atual que está ensolarado. A data, tá? Que estamos atualmente no dia 2 de janeiro do ano 1, tá? Começa no dia 1, né? Eu acho. Eu não vi direito, mas eu acho que começa no dia 1. E aí os dias vão passando rapidamente, tá? Aqui é a velocidade do jogo. Aqui são as notificações do jogo. Aqui é como está a nossa manutenção global no momento. Está a 0%, né? Aqui embaixo é a comida, tá? É o menu de comida, né? Quando você cria, clica aqui, é a mesma coisa que clicar aqui, ó. Tá? E é a mesma coisa que clicar aqui. Mas cada um está mostrando uma coisa diferente, tá? Aqui é os nossos recursos disponíveis no momento. Então ele mostra para a gente o que a gente tem armazenado no momento disponível. Tá? Então clicando aqui eu posso, por exemplo, marcar ali para colocar terra, ó. Para colocar o escape aqui, ó. Também a gente pode colocar ali, ó. Tudo que a gente quiser mostrar aqui no canto ou retirar. Se eu quiser, por exemplo, não mostrar o ferro, eu tiro o ferro. Ué, por que caiu aqui? Aí, eu posso tirar o ferro daqui, ó. Está vendo? Olha lá. Mas eu vou deixar ele aqui mostrando. Beleza? Então aqui é um menu só para ver o que a gente tem disponível de uma maneira mais rápida, tá? Aqui na parte de baixo, inferior esquerda aqui, nós temos os menus de construção, né? Então nós temos ali a parte de cortar, tá? Que você pega uma blueprint e coloca em outro lugar. Temos o copiar, que você copia determinada estrutura, tá? Temos a copiar as opções, né? Que você copia as configurações de uma determinada fábrica e cola em outras, né? Que é o modo conta-gotas ou pipeta, né? Aqui nós temos o modo demolir, que é o delete, né? Para tirar a construção. Aqui nós temos a ferramenta de Unity. Mais para frente eu explico um pouco melhor, mas ela com o Unity, né? Pagando, você pode acelerar a construção para levar rápido os materiais de construção de uma determinada fábrica, né? Ou a construção em geral, tá? Ou então pagar para acelerar o desenvolvimento ali da produção, né? Pagar para acelerar a produção, né? Aqui é a ferramenta de pausa para parar a... Acho que para o maquinário também. É, tá vendo? Pausa o maquinário também. Então a gente pode paralisar através dessa ferramenta aqui várias coisas de uma vez, tá? No caso aqui tem que deixar a frota desparalisada, é claro, né? E aqui é uma camada muito interessante do jogo, né? Na verdade é uma opção muito interessante do jogo. Gostei muito disso aqui, que são as camadas do jogo, tá? Com essa camada aqui, ele libera esse tipo de visualização em gráfico 3D no jogo. Então com essa visualização você consegue ver de uma maneira muito intuitiva qual que é a situação atual de recursos da sua ilha, tá? Então por exemplo aqui, nós temos água, tá vendo aqui? Todas no mesmo nível, ó. Aqui tá vendo? Essa água aqui tá um pouco mais alta, tá vendo? Então aqui é por... Quanto mais alto for, mais tem, tá? Então aqui nós temos carvão, tá? Aqui tem calcário para fabricar o concreto, né? Aqui tem cobre, aqui é areia, isso aqui é ouro, tá vendo? Mais carvão, aqui é ferro, aqui temos óleo, óleo bruto, né? Petróleo bruto, mais areia, tá? Então isso aqui é uma visualização bem bacana. Reparem que alguns recursos têm uma outra coluna dentro deles. Isso aqui é a quantidade de detritos, né? De entulho que você vai remover junto com a retirada do material que você quer remover, tá? Esses detritos depois podem ser armazenados todos em um lugar específico, tá? Que você vai produzir aí, depois eu vou explicar para vocês melhor. Mas essa coluninha aqui representa os entulhos, tá? Então o muito legal é esse painel de visualização. Com ele você também pode desligar a grade, você pode desligar a visão de descarte e a visão da colheita de árvores, que depois eu vou falar também já já, tá? Então muito bacana esse painel aqui, gostei bastante dessa visualização, é bem legal, tá? E aqui é o modo de planejamento, né? Onde você planeja primeiro suas construções e depois você libera para que sejam construídas de fato, tá? Quando eu joguei a primeira vez, sem querer eu deixei ligado esse modo de planejamento e eu não estava entendendo porque eu não estava indo construir minhas coisas, tá? Depois que eu fui ver que eu tinha deixado essa ferramenta aqui habilitada, tá? Aqui embaixo são os menus de construção. Então aqui nós temos metalurgia e fundição. Por enquanto nós temos o fabricante de carvão, o alto forno e a máquina de fundição, né? Temos a chaminé aqui na parte de gestão de resíduos. Na parte de transporte temos canal de fundição e duto, tá? Cada um tem sua especificidade aí dentro do jogo, né? Construções, né? O laboratório de pesquisa por enquanto. Tudo aqui vai aparecendo com pesquisa, tá? Aqui nós temos a parte de habitação e serviço, ó. Moradia, mercado, coleta de resíduos. Aqui é a parte de designação de área de descartes. Já já a gente vai falar sobre isso. E aqui é a parte de designação de colheita de árvores, tá? Como eu falei, o início do jogo ele é meio contra-intuitivo. Mas conforme você vai construindo as coisas, você vai recebendo aí na sua tela tutoriais aqui no canto, tá? Então pra você entender como as coisas funcionam, você primeiro tem que construir. A maioria das coisas aqui no jogo funciona assim. Então tá, Marcelo. Como é que começa? Bom, o jogo ele já dá a dica ali pra gente inicial. Que a gente tem que desmontar esse cara aqui, ó. Desmontando esse cara aqui, a gente vai receber esse material de volta aqui. Que é sucata de ferro, bloco de concreto e eletrônico. Então todos os seus recursos, a sua produção inicial, na verdade, esses recursos, não. Os recursos estão aqui, ó. Estão no estaleiro, tá? Toda a sua produção inicial vem desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o responsável por fornecer os seus materiais básicos aí pra você iniciar no jogo. Então você coloca pra desmontar e ele já fica ali marcado ali pra fazer o desmonte, né? Nada começou a se mexer por enquanto. Por quê? Porque o jogo está pausado, né? Então vamos lá. Como é que começa? Eu aconselho, a primeira coisa que você vai fazer, coloca o laboratório de pesquisa, tá? Coloca o laboratório de pesquisa pra iniciar a sua pesquisa, tá? Ele vai, ele tem um custo, tá, mensal, ó lá, que é de unit, tá? Essa, essa, esse reloginho aqui no canto aqui, esse 60 aqui, representa um mês, tá? Isso aqui representa um mês. Então, durante um mês, esse cara aqui vai consumir 3,2 unit, tá? No caso aqui eu tenho 5. Construindo esse cara aqui, na verdade, antes de construir ele, você já tem o painel de pesquisa liberado, que é só apertar a tecla G, tá? Aqui dentro aqui você tem uma humilde árvore de pesquisa, tá? Que vai lá pro outro lado, onde finaliza, lá no cantinho, lá com armas de navio. Tá, tem defesa no jogo, tem batalha. Ainda não cheguei lá, mas tem, tá? Tem foguete lá no final, tem tudo. Mas por enquanto nós estamos no começo do jogo, vamos passar por tudo isso aqui, espero eu, né? Mas por enquanto você pode liberar aí uma fila já de pesquisa, né? Pra você iniciar aí toda a sua produção. Eu, particularmente, prefiro começar com construção, tem quem prefira começar com agricultura básica. Não vejo essa necessidade. Eu prefiro iniciar com construção. Já pra liberar ali a montadora básica, a gente produzir nossas próprias peças de construção, nossas próprias partes mecânicas, nossos próprios eletrônicos, tá? Tudo isso aqui a gente tem guardado já. Tecnicamente a gente não precisa produzir ainda, tá? Essas aqui a gente já tem. Mas o ideal é já ir mantendo uma produçãozinha básica ali pra você já ir assimilando já o jogo, tá? Em segundo lugar, veículos e mineração. Inclusive, daria até pra inverter, tá? Começar com veículos e mineração. Só que é o seguinte, a gente começa com uma quantidade limitada de pistões, tá? Esses caras aqui. Assim que a gente terminar, a gente libera a pesquisa do pistão pra poder produzir. Então a gente começa com, se não me engano, 120 pistões, que a gente usa os pistões pra fazer os veículos, tá? Então eu vou começar com construção, depois a gente vai pra veículos e mineração. Aí depois sim, vamos para a agricultura básica, tá? A doca comercial, que o jogo pede aí. Também a gente pode fazer as armazenagens básicas aí no jogo, né? Produtos já produzidos podem ser armazenados aqui, né? Adicionar a pesquisa. Aqui temos energia e manutenção, tá? Muito importante o diesel aí no jogo. Inclusive, é mandatório aí pra você manter, né? Pra você estabilizar, assim, entre aspas, a sua base. O diesel aí é mandatório, né? Ter uma produção de diesel aí bacana. Então vamos adicionar o diesel aqui à pesquisa. E depois que a gente tiver aqui a parte de energia, a gente coloca pra poder processar o óleo, né? Pra poder processar o óleo bruto lá. Então nós temos as bombas, temos o destilador pra poder produzir o nosso diesel, né? O descarte de líquidos e o armazenamento de fluidos. Então vai ser a nossa próxima pesquisa. Aí sim nós vamos para o farol pra trazer mais gente, né? Pra nossa base. Aos poucos você vai trazendo gente pra base, tá? Só que com o farol você consegue trazer uma quantidade de gente de uma vez. E eles ainda trazem recursos junto, tá? Com eles. Então é interessante aí a pesquisa do farol cedo no jogo, tá? Produção de concreto pra gente começar a produzir nossos próprios blocos, né? E ter materiais de construção aí mais cedo, tá? E nós vamos até aqui por enquanto. Vamos até... É, vamos até aqui por enquanto. Acho que a gente não vai chegar até aqui não nesse episódio. Vocês sabem que eu gosto de, no primeiro episódio, dar uma, né? Dar uma... Uma pincelada em tudo aqui. Então eu acredito que a gente consegue ir até aqui sim. Então eu já mandei construir o meu laboratório. Já coloquei a minha fila de pesquisa, certo? Agora o que eu preciso? Eu preciso começar a fundir a minha sucata aqui pra produção de placas de ferro pra eu poder levar pras montadoras. Que eu já iniciei ali, ó. A minha pesquisa. Só não construiu o laboratório ainda. Se você quiser iniciar com mais laboratórios pra... Agilizar a sua pesquisa, você pode também, tá? Só que você vai gastar ali 30 peças de construção que você poderia estar usando pra outra coisa. E você não precisa pesquisar tão rápido assim no início do jogo. Você tem muita coisa pra fazer aqui no início. Tá? Então, laboratório de pesquisa, pesquisa. Tá? Antes de ir pra cá, vamos só determinar aqui, ó. Um local pra coleta de resíduos aqui, ó. Pimba. Tá? Com esse local de coleta de resíduos, todo o lixo produzido pela nossa população vai vir pra cá e daqui ele vai produzir os resíduos e os resíduos, os caminhões, vão levar pra onde? Vão levar pra cá, ó. Pra nossa designação de descarte de resíduos. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, com ele, a gente pode escolher qualquer lugar da ilha pra começar a descartar a tranqueira. Tá? Tanto produtos que a gente não vai mais usar quanto o próprio lixo mesmo, tá? Isso inclui terra e outros rejeitos. Tá? Então, é... Aqui no início aqui, a gente não tem acesso a essa parte superior da ilha aqui. Então, talvez seja interessante a gente já produzir, quem sabe, uma rampa aqui de resíduos aqui, ó. Pra já ir, né? É... Levando a gente lá pra cima. Então, aqui as opções que a gente tem é de subida. Tá vendo? Ela tá marcada ali a subida. Apertando o R aqui, a gente consegue girar. Tá vendo? Apertando o R, a gente consegue girar o lado que a gente quer subir. Tem o F aqui, que é a parte reta. A gente pode fazer a parte... É... Planar, né? O terreno. Isso aqui é pra planar o terreno. E aqui é pra fazer subidas ou descidas. Tá? Também funciona. Tá? O Q e o E aumentam e diminuem a altura. Tá vendo? Aumenta e diminui. Tá? O R gira. Né? Opa, apertei o botão errado aqui. O R faz girar. É porque a gente não tá marcado. Vou marcar uma subida aqui, ó. O R faz girar. Tá? E o botão direito cancela a parte. Então, cancela o que você fez já, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma rampa mais ou menos aqui, ó. De resíduos, ó. Então, eu vou levar resíduos até lá em cima. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, porque tá pegando ali no lado da montanha, onde já tem montanha. Eu vou fazer um pra trás, ó. Aqui também vai pegar ainda no lugar. Fazer pra cá, ó. Aí, aqui fez uma rampinha retinha. Então, aqui a gente vai começar a descartar nossos resíduos. Então, os caminhãozinhos vão trazer o material pra cá e vão começar a fazer uma rampa que vai me dar acesso àquela parte lá de cima. Tá? Toma muito cuidado na hora de fazer rampas, assim, de acesso. Tá? No jogo, você consegue liberar fácil aí a parte das escavadoras e tal, pra você fazer a sua rampa com as escavadoras e tal. Também é possível. Mas eu já vou começar a descartar aqui o material pra gente ter acesso a essa parte superior aí logo. Né? Todos os rejeitos aí. A gente já tem um lugar fácil de entrega aqui, né? Tá? Então, beleza. Eu já tenho o local onde recolher o lixo. Já tenho onde jogar o lixo depois de recolhido. Ok? Vamos para a parte da produção do nosso material em si. Tá? Então, aqui na aba aqui de metalurgia e fundição, nós temos três construções. Tá? Precisamos das três inicialmente aqui pra iniciar os trabalhos. Tá? Então, precisamos inicialmente do alto forno. Certo? Este alto forno aqui, reparem que ele tem a setinha verde de entrada atrás e a saída aqui na frente aqui, saem alguns materiais ali. Desses materiais ali é fumaça, né? E no meio, duas saídas de material fundido, né? Que pode ser ferro ou cobre, entre outros materiais, né? E ali na direita, ali nós temos uma saída de escória. Tá? Que aqui no começo do jogo não tem essa saída por enquanto, tá? Porque a gente vai trabalhar com fundição de reciclagem, né? De material reciclado. Então, não tem a saída da escória. Vocês vão entender. Assim que construir vai aparecer a receita, vocês vão entender melhor. Tá? Então, vamos colocar esse cara aqui, por exemplo, virado pra cá. Assim. Tá? Na verdade, se eu colocar ele virado assim, ó, eu vou receber muito mais fácil o material daqui, ó. Então, vou dar um espacinho aqui pros caminhões poderem trafegar melhor. Vou colocar esse cara aqui, ó. Tá? E aí, o que a gente precisa desse cara aqui? Tá vendo que ele tem uma entradinha ali, ó. Se eu clicar nele, ele mostra, ó. Então, ele pede sucata de ferro mais carvão, né? Em um mês, ele vai ter uma produção de 24 ferro fundido e 18 de escape. Tá? Então, é este mais este. Vai resultar neste mais este. Tá? Separadamente. Então, o que falta aqui? Ainda falta o carvão, né? Então, vou pegar o fabricante de carvão aqui. Reparem que ele tem também ali, ó. Uma entrada de madeira atrás. E uma saída de carvão na frente, tá? Quanto mais próximo eu deixar isso aqui um do outro, tecnicamente é melhor, né? Que aí eu vou ter um, né? Vou ter uma linha de produção mais agradável aí pra minha frota de caminhões e tal. No começo aqui, não importa muito. Essa é a realidade, tá? Mas, ok. Vamos colocar aqui ao lado do outro, tá? Você pode colocar a qualquer distância que os caminhões vão... Só que eles vão gastar diesel, né? Eles ficam gastando combustível o tempo inteiro aí. Então, toma cuidado. Então, a entrada do material vai ser... Na verdade, eu não queria que entrasse aqui dessa forma, não. Deixa eu pensar melhor aqui. É porque vai entregar a madeira aqui por trás, tá vendo? E aí, eu então vou fazer o seguinte, ó. É porque, assim, eu tô falando isso porque a chaminé aqui, que é o que a gente tem que colocar pra soltar, né? Essa fumaça, eu posso colocar ela pra ela compartilhar material entre os outros... Entre os edifícios. Entre os edifícios, tá? Então, por exemplo, ali. Ela aceita, ó, 60 por mês. Tá? Então, é um pra um. Ela aceita durante o mês. E ela vai produzir 30 de poluição durante o mês com fumaça. Se for CO2, ela produz 15, tá? Então, o que é isso aqui exatamente? Tá? Quer dizer que esse cara aqui produz 18. Esse cara aqui produz 24. Então, quer dizer que uma chaminé só consegue dar conta do escape no mês desses dois ao mesmo tempo aqui. E se eu fizer uma chaminé só, eu vou gastar menos recurso, tá? Então, cabe a você aí desenvolver aí o seu layout aí pra você ter uma melhor eficiência disso. Eu só vou colocar uma pra cada aqui e que se dane, né? Vamos agilizar esse negócio aqui. Tá? Pra não atrapalhar a passagem aqui, tá? Porque se eu fosse puxar a tubulação daqui pra cá... Deixa eu mostrar pra vocês, né? Já que eu tô mostrando. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu exemplificar pra vocês aqui, tá? Aqui nós temos a parte de transportes. Então, aqui tem o duto. Esse duto aqui, a gente pode plugar ele aqui e a gente pode trazer ele até aqui pra conversar com esse outro duto aqui, ó. E os dois irem pra uma chaminé só, tá? Só que se eu fizer isso aqui, eu vou atrapalhar o caminho do meu caminhão. Então, é bom eu usar aqui a tecla Q e E pra levantar, ó. Então, eu preciso de pelo menos, acho que 3 de altura pra passar o caminhão por baixo. Tá? E aí eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó. E aí depois eu tenho que descer essa tubulação pra entregar pra mesma chaminé. Então, pra não ter que fazer isso aqui no começo aqui, pra facilitar, né, o processo, eu vou simplesmente colocar uma chaminé pra cada. Tá? Tem que colocar certinho ali a conexão, tá? Quando ele tá vendo que ele tá a entrada dele ali atrás, ó. Eu não sei porque que essa chaminé não entra material de todos os lados, mas tudo bem. Aí tem que virar ele pra cá. Certo? Então, aqui nós já temos a chaminé conectada. Ok. Então, esse cara aqui vai receber madeira, tá? E a madeira vem de onde, Marcelo? Então, aí é que tá. A madeira vem das árvores. Só que pra você começar a extrair essas árvores, você tem que determinar qual é o local onde vai ser removido árvores. Que é essa opção aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui e vou começar a remover árvores. Então, eu vou tirar essas árvores daqui, ó. Vamos começar aqui com essa área aqui, ó. Vou colocar aqui, demandar tudo isso aqui, ó. Se eu colocar tudo, não tem problema, tá? A escavadeira, ela vai... Escavadeira, não. Qual é o nome desse cara aqui mesmo? É colheitadeira. Colheitadeira, tá? Ela vai buscar a mais próxima, tá? Então, ela já vai automaticamente, quando eu soltar a pausa, ela já vai começar a ir lá atrás e remover as árvores, tá? Só que pra tirar as árvores de lá, eu preciso de um caminhão. Então, eu tenho que designar um caminhão, pelo menos, pra trabalhar junto com essa colheitadeira. Tá? Então, eu vou colocar aqui, clicar aqui no caminhãozinho, ó. Pimba! Olha lá. Agora tem um caminhão designado pra ela, que é esse aqui que ficou azulzinho, ó. Então, os dois agora trabalham em conjunto, tá? Então, esse caminhão aqui, ele não faz mais entregas. Ele tá somente com ela, tá? E nós temos dois, quatro, seis, sete caminhões disponíveis ainda pra entrega. Então, ok. Nós já designamos a área de corte de madeira. Já designamos um caminhão pra levar as árvores, tá? Ele vai trazer a madeira pra cá, pra esse edifício, que vai jogar fumaça pro ar e vai produzir o carvão, tá? Esse carvão vai ser trazido pra cá, tá? Pro alto forno, que junto com a sucata de ferro, que os caminhões vão trazer daqui também, tá? Vai ser automático. Eles vão começar a desmontar, vai trazer daqui também. Somando os dois, ele vai produzir o ferro fundido e o escape. O escape, a gente já deu saída. Só que o ferro fundido, não, tá? Então, pra trabalhar com o ferro fundido, a gente precisa da máquina de fundição, que é esse cara aqui. Reparem que ela mostra ali na receita dela, que por mês, ela consome 12 de ferro fundido, tá? Só que esse cara aqui, se vocês olharem na receita dele, ele produz 24 por mês. Então, automaticamente, você já percebe que você precisa de, pelo menos, duas máquinas de fundição pra poder trabalhar com esse material todo. Então, eu vou colocar uma aqui, não, aqui, uma aqui, nesse ponto e outra aqui. Uma ao lado da outra mesmo, assim, tá? E aí, pra carregar esse material, eu preciso do quê? Aqui na parte de transporte, ó, o canal de fundição. Reparem ali que ele mostra ali o que ele aceita, ó, produto aceita, ó, material fundido. Tá? Então, eu clico aqui. Tá? Eu não vou pôr nessa, porque senão eu não consigo fazer as entradas aqui. Então, eu vou pôr nessa aqui. Eu não sei porque tem duas saídas, deve ter alguma coisa a ver com a automação mais pra frente no jogo. Tá? Mas tem duas saídas, o alto forno. Então, eu vou puxar esse aqui até o último lá atrás. Pimba! Tá conectado. E daqui, eu vou puxar um pra cá, ó. Tá? A prioridade automática. Tá? Pelo menos no início aqui do jogo não tem distribuidor, não tem nada. Mas depois libera através de pesquisa, esteiras e tudo mais. Tá? Então, aqui eu já tenho saída agora de ferro fundido. Não tem, como eu falei, nessa receita. Tá vendo? Não tem escória nessa receita aqui. Então, tá liberado aqui. A partir do momento que eu soltar a pausa aqui, tudo que eu mandei fazer vai começar a ser construído. Então, eu vou soltar a pausa nesse momento. Soltei. Tá lá. Tá? E a gente pode começar a determinar algumas prioridades. Por exemplo, ó, o laboratório. Eu quero que termine rápido pra começar a pesquisa. Tem aqui, ó, a entrega de material dele, ó. Prioridade 1. Tá? E aí vai entregar ali rapidinho o material pra ele. Inclusive, eles já me ignoraram e foram embora. Já não deu tempo de colocar, de ter feito antes, né? Eles foram lá construir toda a parte de fundição ali que eu determinei. Repare aqui que interessante aqui, ó. A colheitadeira. Colheitadeira. Meu Deus do céu. Esse equipamento aqui, tá? Pra quem não sabe, ele existe na vida real, tá? Ele existe. Esse equipamento aqui existe mesmo. Inclusive, se você tiver curiosidade aí, tem um seriado na Netflix chamado, se eu não me engano, Vida de Lenhador. Vida de Lenhador? Não. Vida de Madeireiro, eu acho que é. Muito bom. Tá? Recomendo. Eu gostei pra caramba da primeira temporada. É bem bacana. Tá? Já estão construindo tudo aqui, ó. Fez a parte do carvão. Já começou a entrega. Já começaram a pegar aqui a sucata. É tudo, tá? Os caminhões e os tratores, eles são que nem os duplicantes, tá? E você determina a tarefa e eles vão lá e utilizam através das prioridades pra fazer, tá? Você não consegue controlar, tá? Você não pode clicar nesse cara aqui e mandar ele pra algum lugar. Não tem como, tá? Pelo menos que eu saiba, não tem como. Olha lá, iniciou o processo, ó. E aqui, esse cara aqui vai começar a fabricar assim que entrar o carvão, né? O carvão já começou a ser produzido, já, tá vendo? Já tem carvão sendo produzido. Já tá saindo ali a fumaça. Então, por mês, ele vai produzir 24, tá? A poluição no jogo, ela afeta a população? Sim. Afeta negativamente e ela é global, tá? Então, eu tanto posso colocar essa chaminé colada aqui soltando fumaça, quanto eu posso colocar ela lá do outro da ilha, que vai ser o mesmo resultado, tá? Não se engana, hein? Tá bom? Então, a poluição no jogo é global, tá? A poluição, a sujeira, a água, tudo, é tudo global, beleza? Então, com o laboratório de pesquisa pronto, olha lá, laboratóriozinho de pesquisa pronto, já começa ali a pesquisa da construção. O jogo tá na velocidade normal. Vamos ver se a gente vê aqui nossa primeira produção de minério. Acho que eles estão esperando aqui só produzir o carvão, né? Olha lá, retirando árvores e tal. Como é que tá aqui o nosso material aqui de descarte, ó? Já tem set disponível. Tem uma opção aqui na parte de frotas, aqui no geral, que é esta aqui, ó. Permitir caminhões parcialmente carregados. O problema disso daqui é que os caminhões, às vezes, eles podem levar menos material do que eles podem carregar. No começo do jogo aqui não afeta muito, mas depois, mais pra frente no jogo, é interessante desligar essa opção, né? Pra que a sua frota fique mais eficiente, né? No começo aqui você tem poucos produtos, então eles têm que carregar pouco mesmo, não tem jeito. Ó, o caminhão pegou aqui o carvão, tá? E já entregou aqui, ó, pro alto forno. Olha lá, o alto forno começou a produção da sucata de ferro, né? Junto com o carvão, pra produzir o ferro fundido e o escape. São linhas de produção, gente. Nada que vocês já não conheçam aí, a maioria de vocês. O que eu achei bacana nesse jogo também é a parte das animações, né? Das miniaturas. É muito bacana. Se eu apertar F11 aqui, ó, eu ainda ganho mais um, ó. Eu ganhei esse modo aqui de fotografia. Lembra que eu falei que a prioridade era automática? Ele divide por igual, ó. Ele levou alguns... Algum pouco de ferro pra lá e trouxe o restante pra cá. E aí a animação vai começar aqui também da produção, ó. Porque entrou aqui o ferro fundido, né? Ele... Deixa eu apertar F11 aqui. Olha lá, o material tá entrando, ó. Tá? Ele precisa de 12. Olha lá, tem 12 já agora nele, ó. E aí ele começa, ó. Sai ali. Ele vai pra área de moldagem, né? Moldagem ou modelagem? Acho que é moldagem mesmo. E aqui ele é despejado, né? E produz ali os lingotes de ferro, tá? Marcelo, o que que faz com essa aí que você acabou de produzir? Então, agora, né? A gente tem que ficar olhando a vela queimar e esperar a primeira pesquisa terminar. Que é a pesquisa de construção que vai liberar aí pra gente a parte das montadoras, né? Que a gente pode... Montadoras manuais, tá? Depois tem as elétricas. Que a gente pode começar a produzir os nossos próprios materiais. Por enquanto, a gente só fica olhando a vela queimar, tá? Não tem muito o que ser feito, não. Deixa eu ver se eles já vieram trazer algum rejeito pra cá. Rejeito não, resíduo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda tá em 14 aqui, tá vendo? 8%, tá vendo? Vai aumentando. Conforme a população vai produzindo recursos ali, vai aumentando, tá? Conforme o tempo vai passando, a população vai aumentando, né? Vai nascendo mais gente, tá? Mas como eu falei, mais pra frente tem o farolzinho que disponibiliza ali pra gente. Vou acelerar o jogo ali e vamos esperar terminar a pesquisa de construção. Pronto. Pesquisa da construção concluída, né? Você pode ir simplesmente fechando aqui os... Aí, pronto. Isso liberou pra gente quem? Liberou aqui a parte de máquinas gerais, ó. Que nos dá a montadora, tá? A montadora, ela vem com três receitas padrões, né? Uma delas é pra produzir partes de construção, outra dela é pra construir peças e a outra dela é pra construir eletrônicos. Eu não sei se eu tô no meu lugar de fala aqui pra dar uma dica já nesse jogo, mas eu acredito que seja interessante você ter pelo menos uma pra cada produto aqui no início, tá? Eu acredito fielmente que isso é interessante. Então, como a gente vai precisar de madeira, blocos de construção, tal, essas coisas, eu acho que é interessante a gente colocar do lado de cá, ó. Porque colocando aqui, né? A gente vai ter acesso meio que fácil ao ferro. A madeira tá um pouco distante já mesmo, né? Então, acho que eu vou colocar aqui mesmo, ó. Porque o ferro... Não, o ferro tá saindo daqui, ó. O ferro tá saindo daqui, ó. E os blocos de construção, os blocos ali, eles tão saindo daqui, tá? Então, ó, tá vendo? Tem 900 blocos ali disponíveis que usa pra fazer as peças de construção. Tá? Então, acho que eu vou colocar desse lado aqui, mas vou começar a puxar pra cá, ó. Assim. Ó, segura o shift pra construir vários, né? E vai clicando, ó. Um, dois, três. Tá? E aí, com isso aqui, a gente já começa a produzir nossos próprios materiais, tá vendo? Eu deixei de frente aqui com a entrega do ferro, ó. Então, vai minimizar a distância, né? Eles vão pegar os blocos daqui, vão entregar aqui também. Vamos acelerar o jogo aqui, pra que eles construam isso aqui rapidamente. E tá torando ali a produção de ferro, né? Olha lá. Já tem 32 placas já ali disponíveis, ó. Beleza? Já construíram a primeira, a segunda. Vamos lá. Vou clicar nesse cara aqui agora. Pode ver que não tem nenhuma receita marcada. Então, eu vou começar a dar receitas, tá? Então, eu vou colocar esse aqui. Esse aqui vai fazer peças de construção. Esse segundo aqui vai fazer partes mecânicas. E esse terceiro aqui vai fazer eletrônicos, tá? Talvez vai aparecer aqui em Discord aí que tem que colocar um de cada, mas como eu falei, talvez eu não esteja no meu local de fala realmente, tá? Mas eu não vejo motivos pra não fazer isso aqui no início do jogo, tá? E logo amanhã a gente vai colocar mais pra fazer também, tá? Assim que a gente pesquisar ali o veículos e mineração, vai aparecer mais uma receita pra poder produzir os pistões, tá? Pra fazer os nossos próprios veículos. Beleza? Ó, já começaram a despejar aqui. Eu perdi aqui a parte do veículo aqui. Mas já já deve sair outro aqui. Porque é um sonho de infância, né? Lembra lá você aí que tá me assistindo nesse momento? Quando você ia lá no parquinho e você via aquele moleque com um monte de caminhãozinho e aquele tratorzinho do tamanho do moleque que tinha até alavanca e ele ficava carregando os carros... Então, agora você pode realizar seu sonho nesse jogo aqui, tá? É exatamente isso que você vai fazer. Tá carregando, tecnicamente aí, areia, né? De um ponto pra outro por motivo nenhum. Mas aqui no jogo você tem um motivo pelo menos pra fazer isso. Bom, aqui nesse momento aqui já disponibilizou mais 20 de resíduos aqui, né? O caminhãozinho inicial aqui, ele carrega 20 de material, tá? Então ele veio até aqui, pegou os 20 de resíduos, ó. Tá carregando, ó. E aqui você pode simplesmente falar... Fazer aquilo que eu falei pra vocês, né? Você simplesmente se imagina colocando a mão nesse carrinho aqui e fazendo assim, ó. Vrum, 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 carregando areia. E olhando pra cara das outras crianças, tudo com inveja. Tá? Ele vai levar até lá onde eu coloquei o despejo, ó. Inclusive ele já despejou ali um pouquinho, né? E a rampa já começa a ser montada lá, ó. Que interessante, ó. Tá? Se você clicar no caminhãozinho e clicar aqui nessa parte alternar sobreposição de navegação, ele mostra pra gente aqui, ó, a área de navegação disponível. Tá? Então repare aqui, ó, que já aumentou mais um quadradinho aqui pro lado aqui, ó. E aí o caminhão, ó, tá vendo? Ele tá saindo pra uma área ali onde ele não deveria conseguir sair, né? Inclusive ele ficou preso? Não, ele só não tem o que fazer mesmo. É, ele tá sem ter o que fazer. Tá? E aí eles vão fazendo essa rampa aqui até chegar lá em cima, tá? Eles vão fazer rápido isso aí, assim que a gente começar a minerar. Tá? Mas por enquanto não estamos minerando ainda. Tem que esperar a pesquisa rolar aí. Como eu falei, se você quiser adiantar o seu começo do jogo, você pode construir uns três laboratórios. Não tem problema nenhum, tá? Vai dar um belo adianto na sua pesquisa. Só que lembrando que cada laboratório consome 0,25 de unit, né? E vai quatro pessoas, né? Pra trabalhar. Vai quatro trabalhadores que poderiam estar fazendo outra coisa. Eu acho que acredito que por eficiência talvez seja interessante. Tá? Se você quiser melhorar seu early game aí, não tem problema nenhum. É tipo pegar um duplicante muito bom de ciência, né? E colocar e deixar ele só pra ficar pesquisando, né? Mais ou menos isso a ideia de construir mais laboratórios. Mas como aqui é uma introdução ao início do jogo, né? Só pra você não ficar completamente perdido, né? Porque depois dessa parte que eu tô mostrando pra vocês aqui, né? O jogo meio que vai, né? Vai engatando. Você vai entendendo. Vai entendendo cada vez mais e aí fica fácil. Mas esse início aqui realmente ele é um pouco chatinho, tá? Atualmente nós temos 44 trabalhadores. E vou esperar agora terminar a pesquisa de veículos e mineração pra liberar mais coisas. Ó, que interessante. Tá quase terminando a pesquisa aqui, ó. Mas eu consegui pegar aqui um... Pegar aqui um highlight aqui. Que é a escavadeira voltando, tá? Porque ela está com pouco diesel, né? Pouco combustível. Então ela retorna até a base aqui onde tá o... Todo o nosso diesel tá aqui na base pra reabastecer, tá? Ah, Marcelo, mas isso é o jogo todo? Não. Mais pra frente a gente libera o posto de combustível, tá? E aí com o posto de combustível os veículos podem reabastecer num local específico, né? Tipo, só vai precisar de algum veículo pra levar o diesel até lá. Eu não lembro se leva através de tubulação também. Mas eu acho que leva também através de tubulação. Aí, liberou. Veículos e mineração. Tá? E agora, aqui, praticamente aqui, neste momento é onde o jogo realmente começa. É onde você começa a entender como o jogo funciona, tá? Ele libera aqui a parte de edifícios para veículos, ó. Tá vendo? Liberou essa opção aqui. Liberou mais uma receita, tá? Que é a receita do... Do pistão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um CTRL-C nesse cara aqui. Botar mais um aqui ao lado aqui. E este cara aqui vai fabricar pistão. Tá? Então, agora nós temos quatro produções aí. Certo? E liberou também aqui designação de mineração. Que a gente vai entrar logo mais. Deixa eu só ir aqui na parte... Eu não lembro se eu comentei aqui. Mas aqui é o centro de mensagens, tá? Onde mostra as mensagens de tutorial. Aqui são as estatísticas. Que é a mesma coisa de clicar aqui na lateral aqui. Tá? É a mesma coisa de clicar aqui ao lado aqui. Conforme o jogo for rolando, a gente vai entendendo melhor essa parte. Tá? Aqui é a parte de pesquisa que eu já mostrei para vocês. E aqui é o mapa do mundo, que é apertando o Tab. Tá? Então, são coisas, né? Notórias aí. E aqui, liberou este cara aqui, ó. Edifício para veículos, tá? Esse cara aqui, o depósito de veículos, é onde a gente fabrica os nossos veículos, tá? Precisa de 40 peças ali para construir, ó. De construção. Tá? Vamos colocar ele aqui próximo aqui, a parte dos pistões. Pode ser. Nossos pistões estão sendo fabricados. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais para cá. Vou colocar aqui, ó. Que aí nosso maquinário vai sempre sair para essa parte da frente aqui, ó. Ele vai construir ali. E junto com o depósito de veículo, vem também a torre de controle, tá? A torre de controle, ela é o local onde os veículos vão entender o que deve ser escavado e o que não deve ser escavado, tá? Através da torre de controle, a gente consegue designar uma área onde os nossos tratores e os nossos caminhões vão trabalhar. Tá? Então, vamos começar extraindo aqui esse carvãozinho bonito aqui, ó. Pimba. Olha lá. Tá? Ela não foi construída, mas a gente já consegue editar a área dela. Então, eu posso, por exemplo, falar para ela que é a área dela. Olha lá. Ela entende que é ali, tá? Mas ela sempre inicia com a área à frente dela, tá? Então, vamos editar essa área e vamos falar para ela que a escavação vai acontecer aqui. Na verdade, eu vou colocar um pouco mais para cá. Que a escavação vai acontecer aqui, ó. Essa é a área máxima. Esse aqui é o tamanho máximo, mas eu só quero até aqui, ó. Dessa forma aqui, os veículos que forem designados para isso aqui agora, eles começam a trabalhar já aqui nesse material que tem aqui. Se eu colocar a visão aqui de camadas, vocês veem que aqui nós temos carvão, né? Uma quantidade aí razoável de carvão e detritos, né? Entulho junto com esse carvão. Principalmente esse carvãozinho da beirada aqui. A gente quer esse carvão da beirada aqui? Por enquanto, não. Então, o que eu vou fazer? Ainda com a parte aqui de camadas aqui à mostra, eu vou falar para esse cara aqui que eu quero o seguinte. Que eu quero designar uma área de mineração que ela vai pegar essa parte aqui onde tem esse carvão aqui melhorzinho aqui, ó. Tá? E aí eu vou escolher a função aqui de alisar por enquanto. Eu quero terraplanar aqui essa área aqui, ó. Então, eu vou terraplanar até aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Já ficou designada essa área aqui para começar a extração, tá? Por que que não está extraindo ainda, Marcelo? Porque eu não tenho trator, né? Eu não tenho um trator, eu não tenho uma escavadeira para fazer esse trabalho. E ela é fabricada aqui, tá? Então, o que eu faço? Mas, geralmente, eu coloco já para fabricar o máximo que eu posso no momento. Que são três escavadeiras, tá? Já ponho já logo de cara para fazer três. Tá? Enquanto elas estão paradas, elas não consomem combustível. Mas elas consomem, se eu não me engano, manutenção. Tá? Posso estar errado, mas acho que consome manutenção sim por mês. Tem um pouquinho ali que ele consome. Mas o combustível, se ficar parado, não consome, ó. Já começou a fabricação da minha escavadeira. E depois da escavadeira, vamos fabricar aí mais umas quatro caminhonetas. Que aí, aos pouquinhos, elas vão saindo. E conforme elas vão saindo, elas já vão pegando trabalho. Tá? Então, está produzindo ali a nossa primeira escavadeira. Então, eu já determinei que essa aqui é a minha primeira área de escavação. E aí, a segunda vai ser já aqui para pegar ferro. Aqui, ó. Pegar ferro. Vamos designar a área dela aqui, ó. Falei para vocês, conforme você vai jogando, vai ficando cada vez mais intuitivo o jogo. Agora, eu acho que quem estava meio perdido no jogo já está falando. Ah, então é isso. Sim, é exatamente isso que você acabou de perceber. Tá? Designei essa área aqui. Tá? E aí, vamos colocar aqui que a área de escavação... Vamos ver aqui em camadas como é que está? Ó, aqui tem uma área interessante aqui, ó. Para a gente mexer. Aqui também. Aqui está melhor ainda. Então, eu vou colocar para a terra planar por enquanto, tá? Depois a gente pode escavar para baixo, tá? Mas, por enquanto, eu vou abusar aqui, ó. Da terra planagem desse pedaço aqui, ó. Tá? Perfeito. Tira aqui o modo de camadas. Muito bom. Construiu ali. Já saiu o nosso primeiro trator. Trator não, né? Uma escavadeira, né? Escavadeira. Tá construindo. Vamos acelerar aqui para ela sair logo. Que aí eu já designo ela e vocês veem como é que funciona o processo de retirada do material. Né? Porque ali nós vamos trabalhar com o carvãozinho já extraído direto já. Aí, fabricou a primeira. Já sai ali bonitona. Jô de bola. Olha lá. Muito bom. Aí, a gente vem aqui na torre e fala assim para ela. Assim, ó. Você vai trabalhar com uma escavadeira e um veículo. Tá? Eu tenho que designar. Tá? O jogo tem que saber o que eu quero que trabalhe nessa área aqui. Então, esses caras aqui, esses dois que eu designei agora, vão iniciar esses trabalhos. A escavadeira já vai direto para lá. Ela vai começar já a brincadeira ali, ó. Olha lá como ela vai. Ela subiu uma rampinha ali que eu não sei se precisava subir. Para trabalhar. Mas tá bom. Olha lá. Ela pegou. Escavou ali, ó. Ela começou tirando terra. Por que ela começou tirando terra agora? Eu não entendi. Não deveria ter tirado terra, não. Vamos ver se ela vai escavar mais alguma coisa aqui que não é terra. Agora ela pegou carvão. Agora ela pegou carvão. Só que ela parou. Por quê? Porque esse veículo aqui, ele tá com terra. Esse motorista tá bom de manobra, hein? Aonde ele vai levar essa terra? Essa terra é considerada um detrito. Então ele vai levar essa terra lá para a nossa rampinha. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar a produzir o material para fazer essa rampa aqui uma hora ou outra? Já começou. Tá vendo? Já tá disponível aqui. Só que a escavadeira fica parada nesse meio tempo. Por quê? Porque ela não tem para onde mandar o material. Porque eu só designei um caminhão. Se eu pôr outro caminhão aqui, né? Eu vou ter um tráfego maior aqui de material. Só que aí eu vou onerar dois caminhões aqui para uma estação só. Sendo que a outra só foi levar embora um pouco de terra. Mas quando ele voltar, ele vai estar disponível para carregar só o carvão. Né? E como a gente vai começar a produzir nosso próprio carvão agora, esse cara aqui, ó. Eu já posso até dar uma pausa nele. Essa produção de carvão aqui. Eu já posso dar uma pausa nele. Porque a gente vai usar madeira para outras coisas. Então não tem porque eu ficar torrando o meu carvão. Deixa ele terminar essa produção. Aí, pronto. Vou dar uma pausa nele aqui. Né? Os funcionários saem. A fábrica para. Né? Tudo certo. E porque a gente usa madeira aqui, ó. Para construir os materiais aqui. Depois a gente vai construir as partes de construção, na verdade. E depois a gente vai usar para construir mais coisas ainda no jogo. Tá? Então é por isso. A outra escavadeira já saiu. Vai sair agora. 100%. Tá? E essa outra escavadeira, ela vem para onde? Ela vem para cá, ó. Pimba, uma escavadeira e um caminhãozinho. Tá? Por que que eu estou fazendo isso já? Porque a gente já pode começar a determinar para este cara aqui, ó. Para o alto forno. Aqui, ó. Já pode começar a determinar ele a segunda receita de fundição. Tá? Que ela tem o mesmo rendimento. Né? No final ela vai ter o mesmo rendimento. Só que ela sai uma coisa a mais dela ainda que é a escória. Então ela usa minério de ferro, que é aquele que a gente está extraindo lá. Carvão. Tá? E aí ela libera o ferro fundido e escória e escapa. Então ela tem três saídas, tá? Quando usa o minério de ferro. Tá? Então vai começar a ficar disponível aqui a escória para os caminhões trabalharem. Se você quiser desligar para os caminhões não removerem material dessa estação aqui, você pode desligar, tá? A exportação aqui, ó. Tá? A importação eu não aconselho muito não. Só depois que você estiver automatizado, aí você desliga a importação. Mas a exportação você pode escolher se você quer remover com caminhões ou não. Tá? Então eu vou colocar aqui mais uma receita, ó. Pimba. Por que que eu já vou deixar essa receita marcada? Porque quando... E eu posso desmarcar essa aqui no momento. Só que deixa gastar, né? A gente tem aqui o material aqui, ó. Pra falar a verdade, eu nem precisava começar a extrair agora o ferro. Mas eu comecei porque eu preciso mostrar pra vocês, né? E aí tem mais um produto ainda que a gente pode começar talvez a extração. Que é o calcário. Porque a gente vai ter mais um trator, né? O calcário ou até mesmo o cobre aqui, ó. Que a gente vai ter mais um trator. Mais um trator vai ficar disponível. Então eu poderia colocar mais uma torre aqui e trabalhar com esse calcário. Ou colocar a torre aqui no meio e ter duas frentes de escavação com a mesma torre. Também é possível, tá? Eu posso pôr essa torre aqui. Eu posso editar essa área. Ih, aqui não vai dar. Eu acho que eu fui inocente aqui, ó. Deixa eu ver. É, aqui eu consigo, ó. Tá vendo? Eu consigo pegar tanto o cobre quanto o calcário. Aqui é o mesmo. Deixa eu só confirmar se é calcário. É, tá vendo? Tanto o cobre quanto o calcário eu consigo extrair ao mesmo tempo com uma torre só. Só que aí você não consegue determinar qual que é o material que eles vão trabalhar, tá? Eles vão trabalhar através da prioridade própria deles ali, tá? Então não é, não é interessante. Deixa eu até mandar desconstruir isso aqui que eu mandei construir, né? Aí, pronto. Muito bom. Estamos tecnicamente estabilizados, né? No momento aqui. Pra estabilizar de vez, o que eu preciso? Eu preciso da minha própria produção de diesel, né? Que no momento eu ainda não tenho. Porque eu não fiz a pesquisa ainda da extração de óleo, né? Que inclusive tá aqui, ó. O meu óleo inicial do jogo tá aqui. O restante do óleo tá lá do outro lado do mapa, ó. Tá aqui o restante do óleo. Mas, né? Como é um mapa de aprendizado, né? Eles já disponibilizaram aqui pra gente aqui tudo perto, né? Carvão, água, tá? A água não adianta ainda eu querer me envolver muito com a água. Porque eu ainda não tenho o material de bombeamento. Então essa água tá aqui embaixo aqui. Não quer dizer nada aqui pra gente aqui no início do jogo. Nem mesmo pras plantações, tá? A plantação ela depende de água da chuva mesmo no início. Que a gente tá fazendo a pesquisa já. Mas por enquanto tá fazendo ali a doca comercial. Vamos liberar. Tá? Liberou ali a doca comercial. Agora foi pra energia e manutenção. Ah, Marcelo, mas por que você ainda não fez a parte da comida? Porque não tem necessidade. A gente ainda tem 17 meses ainda de comida. E a comida, ela é produzida, se não me falha a memória, de 3 em 3 meses. Então se a gente começar a produzir comida com 3 meses de duração ali de comida. A gente ainda consegue produzir o suficiente. Tá? Porque uma fazenda só ela vai dar conta aqui sim do início do jogo. Tá? E agora acabamos de liberar quem? Tem a doca de comércio. Aqui, ó. Doca comercial. Ela gasta ali 180 de madeira. Tá? Então, com essa doca de comércio, a gente pode começar a trabalhar o... Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui ou ali do... Não, vou colocar aqui mesmo desse lado. Com essa doca de comércio. Cadê? Não consigo colocar ela. Aqui, ó. Acho que aqui é o mínimo que eu consigo colocar ela. Com essa doca de comércio, a gente pode começar a comercializar material com as demais ilhas em volta. Se eu não me engano, aqui no início, a gente pode pedir material, se não me falha a memória. Mas pra gente explorar mesmo, a gente precisa dar pesquisa pra arrumar aqui o nosso estaleiro, tá? Pra reparar ele. Ainda tá apagado ali que eu preciso pesquisar. Tá? A próxima pesquisa é energia e manutenção. Vamos acelerar e aguardar, né? Agora, como eu falei, tem que ficar olhando a vela queimar. Liberei armazenamento já, tá? Se você quiser, você até pode construir o armazenamento. Deixa eu tirar aqui as camadas. Você até pode construir o armazenamento, ó. Só que ele só aceita, tá vendo? Ó, materiais já processados. Então, ele aceita madeira, o ferro, a placa de ferro, placa de cobre, borracha, cimento, blocos, né? Peças de construção, peças eletrônicas, eletrônicos e pistões, tá? Ele não aceita materiais como, por exemplo, minérios, tá? Por quê? Porque pra colocar o minério num determinado local, a gente precisa desse aqui, ó. Armazenamento, que é o armazenamento a granel, tá? Esse cara aqui, sim. Esse aceita os minérios e tal, essas coisas, tá? Então, é esse cara aqui que a gente tem que ir atrás se quiser. Começar a fazer um buffer aí, né? De extração, tá? É esse cara aqui, beleza? Então, vamos esperar terminar a pesquisa aí de energia. E agora, vamos olhar a vela queimar. Ó, galera, eu tô vacilando aqui, pô. Eu já fiz a pesquisa já do... Da fazenda já. Eu tô com oito meses de comida disponível, mas calma, calma. Não fiquem nervosos, tá? Vai rolar a comida. Não precisa se preocupar, não. É aqui, ó. Produção de alimentos. Eu não tinha visto que eu tinha pesquisado já, pô. Aqui, ó. Libera a fazenda, tá? Essa é a fazenda inicial do jogo, tá? Não quer dizer que você vai usar ela o jogo inteiro, tá? Ela é bem... Como é que eu posso dizer? Sei lá que eu posso usar a palavra ineficiente? Acho que não, né? Acho que não. Ela vai produzir comida e eu posso colocar ela aqui o mais próximo possível. Aqui, ó. Da saída aqui. Só que a realidade é que eles pegam de qualquer lugar, pelo que eu percebi. Aqui em volta da fazenda. Essa parte da frente ali, acho que é pra automatizar ela, tá? Se você construir próximo aqui, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser a distância do mercado aqui. Porque quando você expande a sua base, a sua parte de construção, de moradia, você expande sempre próximo ao que você já tem. Tá? Então, eu vou colocar ela, sei lá, vou colocar ela tipo aqui, assim, ó. Nesse ponto aqui, ó. Bimba. Vou colocar ela pra ser construída aqui. Vamos acelerar a construção dela pra gente poder finalizar esse episódio já produzindo comida, né? Pra ninguém ficar maluco aí. Ó, eles fazem a entrega, a construção dela é bem rápida. Tá? Temos sete meses de comida ainda. Você tá nervoso, Marcelo? Não, tô tranquilo. Tô tranquilo. Acabou de chover, ó. Acabou de chover é um bom sinal. Sinal que o solo tá bem molhado. Nós precisamos do solo molhado pra essa fazenda aqui, né? A gente não consegue bombear a água ainda. Olha lá. Seis meses e eu construí minha fazenda. Tá? Por que que eu deixei por último? Porque não precisa se preocupar. Olha lá. A estimativa é de 49 batatas em 2,8 meses. Tá? Então, a gente tem três colheitas aí até acabar a comida. Tá? Por isso que eu não tava preocupado. Ó, o solo tá ok. Tá com uma boa quantidade ali. Vamos acelerar pra vocês verem a primeira colheita e a gente finalizar esse episódio aqui com tudo, entre aspas, estabilizado. Até terminou a pesquisa da energia, né? Minha frota atualmente tem 15 veículos de 50, né? Então tá tudo indo bem. E o trator deu uma volta ali por trás, ali, desnecessária, né? Olha lá. Conforme vai chovendo, vai irrigando o solo. Aí se acaba a água do solo, e aí o que acontece? Né? Aumenta o tempo de colheita. Né? Se acabar a água do solo, mas não atrapalha. No geralzão, não atrapalha, não. Tá vendo ali, ó? 0,7. 0,6. Ó, choveu de novo. Sobe aqui. Então, aqui no início do jogo, é que você não precisa se preocupar muito com comida, não, tá? Só tem que fornecer ali o mínimo necessário, tá? Não me vai esquecer de fazer a comida, tá? E aí já começou a sair comida. Já começou a sair. Os caminhões já estão carregando. Olha lá. Falei pra vocês que não precisava se preocupar. Olha o tempo ali de comida agora, ó. Subindo, ó. Sete meses, onze meses, olha lá. Tá resolvido o nosso problema de comida. Estamos, entre aspas, estabilizados, tá? Estamos dentro. Por que que eu não vou confirmar aqui? Porque a gente não tem nossa própria produção ainda de óleo diesel, que vai ficar pro próximo episódio. Porque por esse aqui, eu acho que já está de bom tamanho. Já iniciamos o jogo. Tudo que você precisava saber pra iniciar e não ficar perdido, eu acho que eu consegui passar aqui. A gente se vê no próximo episódio, eu trabalhando com o óleo diesel. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Tchau. 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 Tchau.